O Rarsoft está de volta! Bom, se você quer interagir com a gente de mais uma forma, acesse o nosso blog. O endereço é www.rarsoftnatv.com.br O blog está muito bacana, pessoal, recheado de informações sobre informática, né? Tem as edições do programa também e não deixe de conferir, beleza? Agora chegou a hora dos loucos por games, né? Ficarem bem informados. O Anderson trouxe aí o Game da Semana. Então a gente vai apresentar aí o Diamond Den. Confira aí! Diamond Den é um interessante indie game que mistura aventura e puzzles de uma forma sensacional. Trata-se de um jogo desenvolvido pela empresa holandesa Grendel. Como em qualquer puzzle, a história muitas vezes pode passar despercebida. Pois o interessante mesmo em games deste gênero é o desafio, os quebra-cabeças que lhe oferece, a dificuldade. Mas Diamond Den conta com uma história que serve para explicar o porquê do Den estar ali, naquelas ruínas antigas, chutando pedras para abrir caminho. Ocorre que ele quer ser um caçador de tesouros e seu tio o levou até uma de suas escavações para ensinar um pouco de trabalho duro ao sobrinho. Desapontado após um dia de trabalho estafante, sem conseguir encontrar a entrada para um templo antigo, Den resolve partir para uma aventura por conta própria, escondido do tio. Esta é a premissa para que ele assuma de vez, então, a vida de aventureiro e passe a visitar templos antigos, passando pela Europa, América do Sul e etc. Sempre com o tio irritado e preocupado com as suas perambulações e escavações. Em determinado momento do jogo, Den recebe a ajuda de Anne, garota muito simpática que utiliza uma picareta. A partir daí, você pode escolher qualquer um dos dois personagens e cada um deles possui habilidades diferentes. Quanto à jogabilidade, não há segredo. Basicamente, você utiliza as setas do teclado para movimentar o personagem e a barra de espaços para pular. A seta apontando para cima também faz com que o personagem pule. Quando jogado com Den, utilize Ctrl mais as setas para empurrar blocos de rocha na direção desejada. Quando jogando com Anne, o Ctrl aciona sua picareta. Trata-se de um game cuja jogabilidade é simples ao extremo. A dificuldade fica por conta dos puzzles, como não poderia deixar de ser. Vale ressaltar que você deve quebrar ou empurrar blocos, dependendo do personagem que escolher, para abrir caminho. O cenário é representado por montanhas formadas por blocos de rocha. E você inicia o jogo sempre no topo. Existe um marcador que fornece seu nível de altitude, localizado no canto superior direito. Seu objetivo é chegar até o nível inferior, coletar o pergaminho que abrirá a porta do templo e então se dirigir até a porta e nela entrar. A porta se encontra no mesmo nível do pergaminho. Feito isto, você passará para a próxima fase. Mas não pense que a tarefa é fácil. Os blocos da montanha possuem vontade própria, digamos. Eles podem te esmagar e podem também te jogar para fora da montanha. Existem blocos que contêm armadilhas. Blocos que se abrem revelando cisternas cheias d'água. Blocos com mãos que te agarram e blocos cujas lâminas são disparadas tão logo você passe por cima deles. São alguns dos problemas que você também terá que enfrentar. Durante sua descida, você pode coletar diversas joias preciosas espalhadas pelo caminho. E também moedas de ouro que determinados gárgulas deixam escapar de vez em quando. Sua descida até a entrada do templo pode se tornar muito difícil, devido à constante movimentação dos blocos. Existem também blocos fragilizados que podem despencar sobre você se você não prestar atenção. Estes podem ser identificados por rachaduras em suas faces. Diamant Den é um game muito viciante e faz com que você se sinta sempre impelido a tentar mais uma vez. Sem se importar com o fato de, principalmente no início, morrer bastante ao tentar descer por entre o emaranhado de blocos rochosos. Valeu Anderson! E se você quer conferir as configurações dos games, ou rever algum deles, basta acessar o site do Rarsoft e ir lá no link programação. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas já voltamos. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas já voltamos.